Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Geopolítico Simulator aqui jogando com o Peru. Estou ao vivo aqui no Twitch, pra quem não me segue no Twitch o link tá na descrição, vem pra cá porque tem lives sextas e sábados a partir das 7 horas da noite, tá galera? Nem sempre começa às 7, mas eu tento pelo menos, pelo menos eu tento começar às 7, galera. Galera, então vamos lá, nós estamos com um orçamento aqui muito bom, né? Nosso balanço aqui tá ótimo, estou aqui com um lucro de 11 bilhões, é bem interessante esse lucro, por quê? Essa balança positiva, perdão, porque eu tava dando uma olhada aqui na minha dívida, eu tenho mais ou menos 45 bilhões de dívida. Então, se eu tenho 11 bilhões de superávit, significa que essa dívida vai ser paga muito rápido, né? Obviamente eu tenho que fazer algumas coisas aqui, tem alguns contratos, coisas que eu preciso fazer. O meu amigo Fábio Siqueira, ele me avisou, muito bem avisado, a nossa energia ela tá meio que no limite aqui, galera. Estou produzindo 21 terawatts e eu estou consumindo 21 terawatts, então pode ser que isso comece com alguns apagões. E nossas usinas, ah, inclusive são usinas solares, né? Nossas usinas solares aqui, elas demoram, elas vão demorar mais 180 dias, pelo menos, para serem criadas, tá? Além disso, galera, eu tava dando uma olhada aqui também, o meu amigo Fábio Siqueira também me chamou atenção para isso. Não, aqui eu quero vir aqui nas eleições, tá? Na minha legislação aqui, renovação de mandato, eu não posso renovar, então eu tenho que passar isso aqui urgentemente, tá galera? Eu quero ver se dá para renovar duas vezes aqui, se dá para pular para duas vezes direto. Na verdade, dá, então isso aqui nós vamos fazer, tá? Vai ser nossa primeira ação aqui do dia. Vamos esperar, vamos ver como que isso vai refletir ali. Rebelião em Lima, já foi dispersa, beleza. Vamos ver como é que vai ser minha popularidade com aquela, com aquilo, aquela lei ali. Ok, não foi tão ruim, não foi tão ruim, não foi tão ruim. Poder ser bem pior. Eu tenho mais uma revolta aqui acontecendo, né? Deixa eu ver aqui, essa revolta aqui, aparentemente é. Eu quero adicionar reforço policial, eu quero colocar soldados em lugares estratégicos, e eu quero também aparecer na televisão para ver se dá para fazer alguma coisa. Eu esqueço, né? Eu tenho que aparecer na televisão somente quando... Revolta em Lima, beleza. Protestantes, ok. Protestantes, beleza. Isso aqui, isso aqui deveria chamar revolta universal, galera, de verdade. Reforça o caminho, beleza. Impotente. Eu tenho que esperar a rebelião ficar impopular para eu aparecer na TV. E eu nunca me lembro disso. Eu sempre quero aparecer primeiro. E daí dá nisso. Beleza, os caras estão lutando ali, estão se matando, é isso. O que o cara está falando aqui? Você pode fazer melhor, a gente está tentando, fica tranquilo. Libertação dos pacifistas, beleza. É isso, minha popularidade caiu um pouquinho. Mas vamos, né, devagar aqui. Intervenção militar, isso aí. Intervenção militar nos caras. Mandar o exército acabar com isso. Não, não quero. Deixe os caras protestando lá, mas vigia os pontos de interesse aí. Eu não quero que os caras saiam tomando tudo ali. Então, nossa balança está aqui. Eu não estou pausado por algum motivo. Uma das coisas que eu estava olhando aqui também, galera. Nossa inflação está muito bem controlada. Ela está caindo, na verdade, tá? Já que a inflação está caindo, eu vou, de novo, diminuir a taxa de juros. Isso aqui pode ser bem benéfico para a gente. Vamos até a morte. Estamos juntos, meu querido. Talvez nenhuma reforça chegar, beleza. Iniciando a taxa de juros, ok. Isso também significa uma balança um pouco mais positiva ainda, né? Nossa, os gastos vão subir um pouquinho. Isso não é legal. Revolta popular. Deixa essa revolta passar. E daí eu quero tomar algumas medidas aqui. Eu quero reduzir um pouco de grana. Quero reduzir um pouco da grana que eu gasto com os funcionários públicos, tá? Quero diminuir um pouquinho isso aqui. E além disso, eu quero dar uma modificada aqui na parte da educação, tá? Tem alguns investimentos que eu preciso fazer. Tem uma grana que eu preciso mexer. Hello, Derson. Senhor, Derson, obrigado pelo sub com o seu Twitch Prime, meu querido. Tamo junto demais, de verdade, cara. Valeu demais. Você ajuda muito com o seu sub aí. Seja bem-vindo também. Não esquece de passar lá no Discord, vincular a sua conta com a conta do Twitch que você vai ganhar um cargo lá automaticamente, tá? Caiu a infração. Caiu. Ok, salvamos. Salvamos e desmantelar isso aí. Cara, dá pra parar? Sim, já deu. Não, não são distúrbios. Nove dias já que vocês estão aí, pô. Chega. Revolta popular ainda. Emprego, o quê? Crescimento anual de 3,41% com a estimativa anterior de 4,5%. Mas tava pior, né? Tava pior. Trata de desemprego subiu. Não! Como assim? Escândalo. Meu Deus do céu. Só loucura acontecendo aqui. E a revolta tá ali. Firme e forte. Dá pra sair daí, revolta? Eu preciso fazer coisas. Tá. Enquanto essa revolta tá acontecendo aí, vamos pensar na nossa reforma tributária, galera. Vamos pensar na nossa reforma tributária. Reforma tributária, todo mundo sabe, né? A gente tem que fazer aquele velho save antes. Porque é aqui que o bicho pega. Então, vamos fazer um savezinho aqui. Ok? Savezinho feito. Então, vamos lá brincar com os impostos agora, galera. O que que eu quero fazer com os impostos? Qual que é a primeira coisa, né? Eu quero diminuir. A intenção aqui é diminuir os impostos. Meus gastos viram um pouquinho, por algum motivo. Eu tenho que diminuir isso aqui. A primeira coisa que eu vou diminuir é 0,25 aqui, né? Isso é um custo bem grande. Eu não vou dar aquela porrada de uma vez. Mas nós precisamos disso, né? Reforma... Isso aqui é a reforma de número 2, né? Vamos confirmar isso aqui. Deixa eu pesquisar. Eu acho que isso aqui o pessoal gosta. O pessoal gosta, o parlamento é a favor. Tá tranquilo, né? Então, vamos criar essa reforma aqui. E aí, nós vamos começar com o valor agregado. Além disso, nós vamos mexer no imposto de renda. Fazer a faixa superior subir. A faixa intermediária subir também. E a faixa inferior cair, tá? Isso aqui provavelmente vai gerar... Ah, tá bem, tá bem. Oh, crap. Fala sério. Vamos de novo. Aqui, aqui e aqui. Perfeito. Vamos colocar ali na reforma 2. Vamos adicionar essa reforma. Imposto sobre grande fortuna. Isso aqui, no geral, As pessoas gostam que suba, tá? Se não me engano, Isso aqui é bom. Quando eu faço isso, Aí a população gosta. Tende a gostar, né? Contudo, estão me dizendo ali que eu deveria diminuir. Vamos tentar diminuir aqui 0,5% de uma vez. Vamos ver se isso é bom ou é ruim. O pessoal não gosta. O pessoal da direita é a favor. Mas, de acordo com o pessoal, é bom, tá? Então, estou seguindo o chat do Twitch aqui. Eu aumentaria imposto de grande fortuna, tá, galera? Eu aumentaria. Pra mim, faz muito sentido aumentar. Mas, ok. Vamos diminuir aqui. Vamos ver o que vai rolar, tá? Acho que o chat está com delay. É, tem... Que pena. Depois eu arrumo aí. Não sei porquê. Talvez eu tenha mexido e não tenha visto. Então, vamos adicionar a reforma aqui. Tá, galera? Pum. Perfeito. Imposto sobre herança. A mesma coisa, né? Aqui eu tendo a aumentar. A população gosta quando você faz isso, né? Só que também me disseram não. Ah, que isso aí é melhor diminuir. Não aumente isso aí, tá? Não aumente isso aí. Então, vamos diminuir um pouquinho, tá? Pra... Pra fazer a galera curtir aqui também, ok? Adicionar a reforma. Imposto sobre o imóvel. Isso aqui eu quero aumentar, galera. Isso aqui eu quero aumentar, tá? Isso aqui eu acho que vale a pena aumentar. Vamos olhar aqui se a população gosta. A população gosta, na verdade. Se está passando por tanto assim, eu vou aumentar até mais. Vamos pra 19 aqui, alguma coisa assim. Ah, beleza. Todo mundo a favor. Uau. Bugado isso aqui, não é possível. Não deveria ser tão fácil assim. Ok. A população adora. Vamos passar isso aqui juntão. Perfeito. Taxa audiovisual. Eu quero muito diminuir isso aqui. Isso aqui eu não posso ser tão agressivo assim na diminuição. Com certeza não posso. Diminuir um pouquinho aqui. Vamos ver o que a galera acha. Opinião pública e tal. A galera concordou em diminuir. Perfeito. Então, está meio estranho, né? Eles estão concordando com tudo. Está tudo uma maravilha aquilo ali. Está alguma coisa errada. Vamos subir aqui o impulso da arma de fogo. Vamos tentar subir aqui para, sei lá, 28. Ok, ok. O parlamento meio que fica meio chateado ali, mas está beleza. Passagem aérea. Eu quero diminuir também. Se possível, sei lá. Vamos ser agressivo aqui. Vamos ver se passa. Vai passar. Está tranquilo então. Vamos colocar na reforma também. Passar um monte de coisa. Essas contribuições aqui eu não vou mexer. Eu já mexi uma vez. Deu muito problema. Imposto corporativo. Eu quero diminuir. Tá? Vamos diminuir isso aqui. A galera não gosta, mas na minha cabeça faz muito sentido isso aqui. Só que a galera fica bem brava. Vamos diminuir 2% aqui. É bem agressivo, tá? Olha o custo que vai me dar isso aqui. Perfeito. Imposto sobre faturamento. Isso aqui é outro imposto que eu tenho que diminuir, né galera? Fala sério. Imposto que nem deveria existir. De verdade, tá? Vamos diminuir. Vamos ser agressivo aqui também. A população não gosta, mas na minha cabeça faz sentido. Isso aqui é para as empresas se desenvolverem, tá? Imposto sobre bebida destilado. Isso aqui eu não vou mexer. Não agora. Não por enquanto. Combustíveis fósseis, deixei aí. Também não vou mexer. Taxa de turismo para entrar no país. Isso aqui também não deveria existir, mas eu acho que a população meio que... Na verdade, o parlamento não gosta, né? Não, a população não gosta. Vamos mexer nisso aqui também. Adicionar aqui na reforma. Perfeito. Imposto sobre a poluição industrial. Não quero mexer nisso aí, porque dizem que é bug. Consumo da maconha. Isso aqui nós vamos subir. Eu acho que o máximo é 15. Será que eu consigo colocar 15 aqui? Isso aqui vai dar uma bela economia para a gente, né? Ok, ok. A população gosta. Dá para subir mais? Está bugado isso aqui, né? Cadê? Consumo da maconha. Segurando shift. Não. Como é que era? Ok. Dá para ir para até 16. Vamos ver se dá para ir para o máximo. Na verdade, dá. Espera, what? Se eu não tenho fundos necessários para concluir essa ação. Oh, crap! Orçamento do partido. Na verdade, eu não... Oh, crap! Então, na verdade, você está me dando... Isso pode ser bem ruim. Mas ok. Eu estou achando que isso aqui vai passar, que é uma beleza, mas não vai, tá? Não vai. Quase certeza que não vai. Beleza! Passamos tudo ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero criar. Registro de veículo não. Acessão à internet não. Demissões não. Operações financeiras com certeza não. Vinho, gorduras, sob desmatamento. Isso aqui seria interessante, né? Criar isso aqui. Colocar isso aqui em 10%. Olha só. 20 bilhões de economia. Uau! Acessão financeira procura limitar a especulação. A reação antiglobal são fortes apoiadoras desses impostos. Esse imposto aqui seria bem interessante ser criado, né? Sobre o desmatamento. Vou colocar aqui... Sei lá. Agora, isso é a questão, né? Eu não tenho fundo para fazer pesquisa mais. Então, já era. É, eu não vou fazer isso aqui, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos olhar aqui no parlamento como é que está as leis aqui. Ver detalhes. O pessoal está a favor. O pessoal está bem a favor, inclusive. O pessoal está bem a favor. O pessoal está gostando das leis. Vamos criar esse imposto aqui, galera? Acho que faz sentido, né? Sobre o desmatamento. Vamos colocar aqui em 100. 100 dólares por hectare. A gente vai economizar ali 1 bilhão nessa brincadeira. Será que vai passar? Tenho a mínima ideia. Adicionar a reforma aqui. O que vocês acham, galera? Ok, galera. Eu decidi não criar... Na verdade, vamos. Vamos brincar aqui um pouquinho. Colocar... Vamos só criar ele aqui para dar... Não. Deixa... Vai ser uma arma secreta que eu vou usar mais para frente. É isso aí. Vamos pausar e deixar as coisas acontecerem. Vamos dar uma olhada no parlamento. A última lei vai ser votada no dia 29. Tá? Então, dia 29 é o dia. Uau! Caiu bastante, inclusive. Busca de financiamento. Devemos ser pragmáticos. Engolir orgulho. Uma boa ideia seria encontrar um rico doador que possa alavancar uma conta bancária do partido. Essas pessoas estão disponíveis. Só depende de você. A gente já vai lá. Feriado Nacional. Vamos fazer isso aí. Vamos conversar com a galera, então. Cadê? É aqui? Não. Pessoas importantes. Cadê? Homem de negócio. Os caras meio que não gostam muito de mim. Você me adora. Vamos conversar aí. E aí, meu querido? Vamos fazer uma reunião aqui. Sabe? O partido está meio sem grana. Eu estou precisando de uma grana aí. Fica a dica aí. Revolta popular até agora. Dá para parar a revolta. Tipo, 14 dias de revolta. Chega. Ok. Reuniãozinha. Cafezinho. Tal. Champanhezinha. Beleza. Isso aí. Você está radiante. Obrigado. Você quer uma... Você fala bem de mim em público? É. Eu também acho que é uma boa ideia. Que tal você se filiar? É. Isso. Se filiar aí é nóis. Sabe o que seria bom? Ser o mais rico e mais generoso. É. Isso aí. Que tal você dar uma grana aí? Isso. Faz seu melhor aí. Beleza. Tamo junto. Perfeito. Vai falar bem de mim em público e ainda me dá dinheiro. Para quem é melhor? Rei da reeleição. O projeto foi votado e foi aprovado. Vamos nos reeleger. Vixi. A loucura. Meu Deus. Revolta. Como assim? O cara vai se reeleger. Mostra que a galera gostou, né? Revolta em Iquitos. É isso aí. A galera gostou bastante. A série moral suficiente. É isso. Muito bom. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Não. Eu quero a outra. Vou ser. Isso aí. Deixa os caras aí. Minha popularidade caiu. Ela não caiu, na verdade. Minha popularidade desabou. Mas ok. Declarações da imprensa. O cara foi lá. Falou de mim. Subiu um pouquinho a minha reputação. Tá beleza. Isso aí. Receita para o sucesso. Senhor presidente, sua popularidade me deixa sem palavras. Se eu soubesse a receita do seu sucesso. É nóis. Transferência bancária de 1.11 milhões. Só isso? Sério? Pô, cara. Você não é o mais rico aqui? Bill Gates do Peru. Se eu acionarizar... É, não vamos fazer isso aí não. Deixa isso aí quieto. Campeonato Mundial. É isso aí. Vamos falar com o pessoal lá. Revolta popular até agora. Meu Deus. Revolta infinitas aqui, né? Revolta universales. Ok. Galera. Assim. Eu deveria, tá? Eu realmente deveria. Deixar esses caras... Eu deveria pagar minha conta. Essa é a verdade. Campeonato Mundial de... Ok. A gente já sabe disso. Preciso desmantelamento de grupo. Beleza. Só vai. Meu orçamento aqui deu uma caída, né? As minhas recentes. Meus gastos subiram. Subiram bem, inclusive. Eu vou ter que fazer mais alguns cortes aí. Provavelmente. Caixa 2 rolando 1.1 milhão. Tem caixa 2 nada, né? O cara se filiou o partido e daí ele deu o dinheiro, tá? Só pra deixar claro. Isso aí não tem problema, não. Vamos adicionar reforço policial. E vamos... E é isso. Só colocar a revolta policial lá e pronto. Boa. Revolta impopular. Mas qual delas? Aqui já sumiu? Ok. Só tem aquela revolta lá em cima lá agora. Perfeito. Reforma parlamentar foi votada e passou. É isso. Já é dia 25, né? Perfeito. Confrontos cessaram na cidade. Beleza. Maravilhoso. A galera tá parando. Nossa receita. Subiu. Maravilhoso. Muito bom. Recrutamento. Você sempre vai falar isso aí, né? Eu quero diminuir a quantidade de problemas. Crescimento. 3.9. Ok. Libertação dos caras. Isso aqui ainda tá popular? A gente não sei. 4 agentes presos no Brasil. Boa. Tá fazendo um ótimo serviço. Ai, ai. Muito bom, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Pesquisa já tá ok, né? A gente tá construindo mais laboratórios aqui? Não. Essa árvore de pesquisa aqui eu não tenho mexido nela, mas tá ok. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Patentes registradas por ano. Mais ou menos 3. Tá ok. Prêmio Nobel 1. Tem um prêmio Nobel, hein? 1. Deixa eu até olhar a média mundial aqui. Não descoberta científica realizadas 25. Eu descobri 3 no ano passado que foram 25. Aliás, eu tinha 3 no início do ano e agora eu já tenho 25. Ou seja, o negócio tá fazendo efeito, né? Não de pesquisadores na população é bem pouco, na verdade. Subiu um pouquinho, mas é bem pouco. O salário mais ou menos diminuiu. Yay! Vai diminuir mais. E o nome de estudantes do ensino superior aumentou, mas não muito, né? A gente gostaria que aumentasse mais aí. A equipe primeiro foi barrada nas quartas de final. A gente perdeu pra quem? O quê? Perdenção do investimento cresce sustente nas autoridades. A gente tá fazendo, fica tranquilo. Pô, quarta de final. É, quarta de final tá bom. Dia da... Dia da sobrecarga na terra. O que é isso? Como você sabe, as nossas organizações dizem sobrecarga na terra. Tem uma quantidade de recursos renováveis que a humanidade retira da terra. Erra bem, esse dia, nossos consumidores, etc, etc. Whatever. Aparece na televisão aqui, aparecemos. Revolta sumiu. Rebeliões já era. Beleza! Nação estável de novo. Orçamento aqui de 11 bilhões de superávit. Então tá tranquilo. Macacho que não tem nenhum grupo terrorista no Brasil. Acho que você deveria tirar os agentes de lá. Não tem? Tem sim. Bom, talvez não tenha mesmo. Bom, mas ele acha grupos lá. Acho que tem. Acho que tem. Vamos lá, galera. Vamos no funcionário público aqui primeiro. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza! Na verdade, 4 em cada um. Vamos diminuir a grana desses caras. 500 milhões aqui de economia. Beleza! E o outro corte que eu vou fazer... O outro corte que eu vou fazer... Eu vou fazer devagar esse corte aqui, tá? Vou tirar uma aqui. E vou tirar... Cadê? Em acomodações? Em acomodações, né? Então, mais 400 aqui. Deu mais ou menos 1 bilhão aqui, né? Confirmar. Bom. Beleza! O que eu vou fazer? Eu vou contratar mais pessoas. Subir isso aqui para 42. 100 milhões, tá? De gasto. Boa! E eu vou fazer isso aqui. Uau! É muito caro! Educação geral é muito cara. Educação geral é muito cara. Vamos colocar só aqueles dois ali, então. Por enquanto, né? Bom. Perfeito. Além disso, sobrou uma graninha aí, né? O que eu vou fazer é vir aqui na parte dos esportes e aumentar o esporte competitivo, esporte nas escolas e desenvolvimento de esportes nas universidades. Por enquanto é isso, tá? Então, mais 100 milhões aqui. Assim, a gente fez uma economia, mas meio que deu uma balanceada aqui, né? Então, 4% de excesso. Beleza. Estranho, né? Eu diminuí o salário dos caras. Uau! Caiu 25. Uau! Educação manifestante. Não vai ter mais nenhuma manifestação aí, não? O cara deixou o governo. Oh! Oh, man! Peraí, eu cliquei errado, né? Eu quero... Não em eleições também. Eu quero vir aqui em... Gabinete. O cara saiu fora. Sério isso? Ele ainda não saiu fora, não, né? Tá tranquilo, então. Está tranquilo. Eu diminuí meus gastos. Em teoria, era pra eu diminuir os meus gastos, né? Só que eu diminuí minha receita, na verdade. Faz algum sentido? Deve fazer. O cara vazou. O ministro não aguentou a pressão. Eu estou clicando no lugar errado. Eu quero vir aqui em gabinete. O cara da habitação. Nomear o novo ministro aqui. Vamos ver se a gente acha alguém interessante aqui. Habitação. Quem que nós poderíamos colocar? Poderia colocar os homens de negócio aqui, né? Oh, bilionário de direita. Você quer vir aqui? Você é rico? Confirmar. O que você acha? Não quer. Maldito. O cara tem que ser... Nomear o novo ministro. Aqui. Vamos com o partido do poder. Vamos ver alguém que gosta de mim aqui. Essa pessoa aqui me adora, né? Vamos ver também. Vamos ver alguém que já não esteja também, né? Esse cara aqui, por exemplo, não está. Ok. Idade, peru, cidadão. Perfeito. Vamos olhar sua cara aqui. Político, etc. Eu não consigo saber mais de você. Advocado de Direito. Eu só me disponei de 1.14 bilhões. Sei lá. Vem aí. É nóis. O que você acha? Indagração do campus universitário. Com certeza eu estarei lá. Vai dar aquele bust na nossa popularidade aqui. Comando gás. Hello there, Sopa Ferreira. Tudo bem, meu querido? Sim. Tem como entrar no Mercosul, sim. What? O que nós estamos falando? Uau. Vamos dar uma travada aqui. Fabricação de uma aeronave de carga pesada. Não fomos os primeiros. Então vamos bater, tia. Cara, a descoberta científica é uma das melhores coisas que dá para... Fundos insuficientes. O que está acontecendo? O que acontece? Sou forçado a deplorar a mão para garantir a sua segurança diária. É, está complicado. Mas eu não vou botar grana aí, não. A gente está seguro. Fica tranquilo. Vai dar certo. Ah, cara. Eu sou para 9 bilhões de superávit. Eu estou triste, galera. Estou triste. Eu estou trabalhando o grupo terrorista na Alianza. Está vendo, galera? Os caras acham o grupo terrorista lá no Brasil. Meus agentes que são alternados mesmo. Não tem culpa. Enquanto isso, deixa eu olhar aqui na energia. Ele só deve usar no Peru. Isso não é bom. Está tranquilo. Está tranquilo ali. Uma das coisas que eu gostaria... Eletricidade versus gasolina, ok? Uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui, tá? Eu tenho que melhorar a habitação desses caras. Isso aqui tem muita casa em péssimas condições aqui, tá, galera? Em péssimas condições. Então, isso aqui é uma das coisas que eu tenho que fazer. Eventualmente vai acontecer. Não agora. Não por enquanto. Enquanto eu estou equilibrando o orçamento aqui. E é isso. Vou deixar o tempo passar. Vamos ver minha moeda. Como que está a inflação aqui. Está começando a subir, né? Então, vamos deixar a taxa aqui em 2%. Está tranquilo. Uou! O que é isso? Nós não fomos os primeiros. Então, patentia. Mais um submarino. Nós não fomos o primeiro. Patentia. Quarta-feira superior. Como ele disse, senhor presidente, nós não fomos o primeiro. Beleza, patentia. Isso aqui. São direcionando o destrói superior. Nós não fomos os primeiros. Só manda a patente. Não ganha grana com isso aí. Sinceramente, não sei se ganha grana com isso, tá, galera? O que você está fazendo? Sinceramente, você já pensou em nossas crianças no futuro? Atualmente, sempre está cobrando em frente... O que? Para ecologia... Oh! Quer um cara que considera mais a ecologia do que eu, pô? Está doido? Combinado Mundial de Natação, sem surpresas. Nosso país não brilhou. Eu estou investindo. Não é culpa disso, tá? Só para deixar claro aí. Investindo, nós estamos investindo. O que me deu 12% aqui? O que me deu 12%? O que subiu 12% aqui? É isso aqui? Ok. Terrorismo, etc. Rede do Brasil desmantelado com sucesso. É isso aí, Brasil. Que tal você começar a gostar de mim? Desmantelar uma rede, hein? Diplomacia. Gerenciar embaixadas no exterior. Se não é um país em questão. No Brasil. Embaixada está aberta. Então, deixa aberto lá. É isso. Continua em aberta. Ok? Subindo para 10 bilhões aqui nossas receitas. Deixa as coisas acontecendo aí. Como que está o crescimento? Voltou para 5%, hein, galera? E o desemprego caiu um pouquinho. Então, estamos indo bem, né? Estamos indo bem. E aqui na população, eu quero dar uma olhada em uma coisa aqui. Tensidade, taxa de fecundidade, está a mesma coisa. Taxa de natalidade subiu, ok? Contracepção subiu também. Mortalidade infantil caiu. Expectativa de vida caiu. Taxa de urbanização caiu. Taxa de imigração melhorou um pouquinho, não muito. Desolvendo IDH subiu. IDH subiu, então beleza. Melhor. PIB per capita subiu, boa. População vivendo abaixo da linha de pobreza. Diminuiu um pouco, não muito, mas um pouco. Felicidade aumentou. Então, quem está falando mal dos meus números aí, está mentindo, entendeu? Galera, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. No próximo episódio, vamos continuar nossos investimentos e quem sabe atravessar o ano aqui, tá galera? Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Vem pro Twitch. Tchau, tchau.